A Escola de Teatro Martins Pena é a mais antiga escola de teatro da América Latina. Homenageia o fundador do teatro brasileiro e essa casa está a ponto de desmoronar. Diversas vertentes históricas indicam Martins Pena, junto de João Caetano e Gonçalves Magalhães, como o pai do teatro do nosso país. É a partir dele que há uma conjuntura artística profissional e com traços nacionais. Antes vinha só de fora. Você conhece o ditado, quem casa quer casa? Nós não sabemos a origem, mas Martins Pena popularizou na famosa peça de 1845. Era craque na comédia de costumes, mostrando e criticando o dia a dia da sociedade. Hoje, Escola de Teatro Martins Pena nasceu em 1908 com o objetivo de formar atrizes, atores, pensadores, críticos em diversas funções, já passaram por aqui. Zé Wilker, Kaique Moticai, Denise Fraga, meu querido ex-aluno de Gão e até Procópio Ferreira. Essa construção é de 1835, conserva as características de um sobrado clássico do século XIX. Aqui, no centro do Rio, também, nesse casarão, nasceu o pai da diplomacia brasileira, o Barão de Rio Branco. Quase dois séculos se passaram e as estruturas estão acabadas. Corre o risco de desmoronar a qualquer momento e não vai ser por falta de aviso. É um absurdo e não vai ser por falta de aviso.